Fala gurizada, tudo certo com vocês? Bora para mais um vídeo de trigo, vamos que vamos, firme nos plantios Então hoje vamos começar a plantar onde tinha feijão, ali onde era cobertura de milheto já terminamos Ontem de noite e hoje vamos começar lá, beleza? Então o trigo que vamos plantar é o T-Bio Calibre Antes nós estávamos no absoluto e agora é o Calibre, beleza? Então vamos que vamos Lembrando aí pessoal, deixa o likezão, se inscreva no canal e bora acompanhar o vídeo até o final É pessoal, já começamos com um desafio aí ó, o caminhão não subiu na serra lá, agora tem que puxar Aqui é um lugarzinho ruim de acesso, tem uma estrada forte aqui para subir e caminhão aí começa a patinar e não vai Só puxado, aí foi trazido o cabo né, o que atrasa é a demora até chegar aqui e alinhar né Agora engatado vai dar certo Complicado, eu achei que tinha subido em vez não Que pena Vou esperar aqui agora Para não dar atrapalho lá para eles né Aqui pessoal, a área de pasto, lá tem água lá Então tem pasto e lavoura, nesse mesmo pedaço Aí a lavoura é lá para baixo, eu já chego lá Filmar por cima aí Hoje era para ter trazido o drone e acabei esquecendo de trazer Mas é para acabar né Vamos ver talvez na próxima área aí eu consiga filmar com o drone e o plantio Beleza? É uma pena tivesse Engraçado que eu lembrei e daí me esqueci de pegar Tá louco Mas já já nós chega aí na lavoura lá embaixo Tá aí moçada a lavoura Era a lavoura de feijão Agora tá dessecada já Teve bastante perca aí na colheta É... Nasceu bastante feijão aí Deus o livre Aí foi dessecada ela inteira agora E vai ser plantado o trigo Torcer para que dê bom né Mas o feijoada estava bonito aí É que não é o tempo certo né Mas se não dava para deixar e colher de novo isso aí Deus o livre Aí foi ajeitada aí as terras Tem vídeo no canal Da gente fazendo Umas melhorias aí nesse terreno E é isso aí Bora encher de trigo agora Tem uma mangueirinha E a estrada que vai por lá Bora pessoal Já estamos no plantio Abastecimos já a plantadeira aí A semeadeira E estamos fazendo o segundo rastro aí na área O feijãozinho já está morrendo Olha aí ó Como jogou bastante né Mas estamos aí no plantio do trigo agora Então bora O pai está ali na semeadeira dando uma cuidado Aqui era milho Daí o feijão e agora o trigo Tem bastante palha aí nessa lavoura Top demais Vamos que vamos Aqui pessoal está meio Ruizinho de ver Onde tem que passar o trator Mas É bem onde pega o pneu da semeadeira E tem que passar o pneu do trator Para daí fechar bem o arremato lá atrás Aqui eu estou deixando A cabeceira para fazer no final Aí evita de ficar Andando muito por cima né E Passando em cima do plantado aí Estraga né Fica muito compactado Mas daí É meio ruim de Alinhar e ver Bem certo onde tem que parar Mas depois aí compensa né Porque Aonde passa o pneu aí Onde compacta muito né Dá problema né Germinação aí É bem pior no soja né No trigo ainda Ele consegue Passar essa camada mais compactada Mas soja é bem milendroso Aí não pode ter Compactação nenhuma Porque senão Ele não consegue Sair pra fora Mas vai que vai o plantio Já estou na segunda Abastecida Amor Quase Quase na metade Do pedaço aí já Aqui é um quadro de 4.2 Alqueiras É um pedaço aí que Nessa marcha que eu estou Plantando aqui Rende bem No final de tarde Aí terminamos ele Aí já vamos pro outro Falando um pouco do clima Aqui na região É quinta-feira Que é hoje A noite já tem previsão De chuva Tem bastante vento Sentido norte Vindo pra nós Então acho que está Trazendo chuva aí Hoje é dia 23 E o ano passado Nós plantemos também Nesses dias aí Então é bem Por ver É cedo Mas Produz Trigo Normalmente Então Bom que adianta E daí A hora de colher Depois fica um período Bom aí pra palha Meio Apodrecendo Até plantar o soja Mas eu acho que vai Vai finalizar o ciclo Aí pelo mês de Agosto Setembro Olha só A ventania Turmada Aí no mato Dá pra perceber Um pouco aí As árvores se mexendo Tá mudando o tempo Tá formando nuvem Também pra lá Aí tá o Trator com Bega de semente Já estamos Encostando no canto Aí Aí depois já Vai diminuindo O pedaço Aí vai ter Lá pra cima Lá naquele canto Lá Vai faltar Plantar lá Bem lá em cima Lá Lá Aí finalizando lá Terminamos Essa área Daí Tem mais um pedaço Pra nós plantar hoje Aí Que você deve ter Aí pessoal O pai vai dar Uma engraxada Com óleo queimado Ali naqueles Limitador De Linha Sabe Tem um separador Ali Que ficam Esfregando Um no outro E aí É bom jogar Um óleo queimado Aí pra lubrificar Bem Tá ali com o galãozinho Ele tá jogando em cima Naquelas partes Lá E embaixo E lá onde tá faltando Pra plantar É Esse canto aqui E lá pra lá Aquele canto Mais umas duas horas De serviço Aí nós finaliza Esse quadro E olha aí Quanto feijão Tudo morrendo Coitado Foi aplicado Riglone Então ele Foi aplicado Ontem Com 24 horas Aí tá sapecado Já Tá louco Né É pessoal Aqui tem que usar O freio E acelerar Porque o bicho É feio Olha aí Ó Terra mexida O trator Vai patinando Bastante Aí ó Deus do livro Olha só Aqui era um canto Que tava mais Ruim de trabalhar Bastante ladeira Aí foi abaixado Aqui Ajeitado Ali em cima Onde tinha Laje E ajeitado Um pouco A ladeira Lá Na câmera Dá impressão Que é plano Mas vem aqui Vem aqui Vem pra tudo Bem dobrado Daí pra lá É a lavoura Estamos quase finalizando Aí Terminando esse canto Aqui Da ladeira Aí pra baixo Aí terminamos Será que é a ladeira Aqui Olha lá onde tá o trator Meio Descer Desce Subi três vezes Aí já Agora Já Fica bom Turmada Plantio finalizado Nessa área Aqui Deus do livro É de enjoar De andar Semadeira pequena Cara Meu Deus É a largura Do trator Aí Nada mais Que Que a largura Do trator É de enjoar Tá louco Aí uns lugarzinhos Ruins De plantar Aí que Meu Deus Bastante pedra Bulvaleta Tá louco Mas é isso aí Faz parte Beleza E gurizada Finalizar esse vídeo Pra vocês por aqui Deixa o like Se inscreva no canal Aí Tamo juntos Até o próximo vídeo Aqui a boca Não é boa Ai Peral E aí Pra baixo Nem se fala É o fundo Da grota Tá louco